Chefe do Banco do Partido de Libertação Popular e do Parlamento Nacional exige o sétimo Governo Constitucional a tolouro e atual ministro de Defesa no Segurança, Agustino Sequeira Somocho, para o Ministério Público, o de ralo a investigação. Exigência em moço, o de responder para a declaração do ministro Somocho e a sua e foi na Lashne, de peacusa catac, deputado Fidelis Magalhães, a sair curso espionagem em América, no agora servi povo americano. Tu irmã e te acompanha a declaração Fidelis Magalhães, Chefe do Banco do Partido de Libertação Popular, PLP e do Parlamento Nacional. Comentário Idané, Bonalban, indivíduo Ida, Bahá'u-Nyá'an, que assume Alacanar a reação vice-presidente do Partido de Libertação Popular. A Rússia exige, em nome pessoal, e lorimos bancada pela PLP e do Náran, ato o sétimo governo do Idané, que ele ralou a lei de investigação, que ele ralou a lei de uma Procuradoria-Geral da República, para que ele investiga a lei de uma lei de uma nação selo-pneana, ou para os Estados Unidos da América. A Rússia exigir a lei de uma nação selo-pneana, serviço nacional da inteligência, para o serviço contra a espionagem. Também, Nem comentário Irakne, comentário IDNB sério, comentário IDNB, o objetivo, sou adeite, ato hamate, deputado Sira, e nem a coragem, nem a vontade política, mas o defende, interesse, agilho, povo e raio do homem, timor-leste e de lino.